Rapazes do Senhor, queridos, eu definitivamente não tenho limite, porque eu tô gravada aqui na cozinha. Isso já tem um pouco de bom senso. Mas se eu não tenho escolha, que eu faça muitas coisas, se vocês soubessem que uma minha vida é uma correria. Um dia eu serei uma milionária, porque, pá, agora as coisas não estão fáceis. Ou seja, eu sempre estou na correria, então aproveitei agora que estou a fazer o jantar pra poder gravar a história do Péricles e da... Esqueci o nome, mas tá aí no título. Eu espero que vocês gostem, a história é bem curtinha e a história basicamente começa num jantar. Era a primeira vez que o Péricles e elas estavam a se conhecer e tal. Por quê? Porque o pai do Péricles casou com a mãe dela, da moça no caso. Assistam que vocês vão entender. A história comentada, lembrando, então quem não gosta, não assista. Vamos ver as três histórias lindas. Quando eu termino aqui, eu dou outra ligada pra ela, porque o papo tava tão bom, né, que eu até esqueci. Esse papo sobre dieta e exercício. Eu decidi que aproveitar e aprender com o Péricles um pouquinho e emagrecer. Eu não tenho problema de saúde e eu não tô preocupada em estar dentro dos seus padrões. E você, Péricles? Que tipo de cardio que você gosta de fazer? Eu faço running, transporte, bike. Mais um tempo pra cá eu tenho adorado correr. Deu saudável investimento. Mamãe, mamãe, por que que você não lê a borra do café pro Péricles? Antes de eu namorar com seu pai, a mamãe viu um homem com uma arma na borra do café. Bom, essa senhora previu o casamento do meu pai. Por favor, lê a minha borra, Dona Rainha. Olha, eu tô vendo um homem. É você, né, pai? Alô, agora você pode ler a minha. Eu não tô conseguindo ver nada, tesouro. Gente, eu queria agradecer o convite e dizer que eu adorei o carinho das pessoas. Mara, querida. Tchau. É, e se você não quer me passar seu telefone, quem sabe a gente não combina esse correio. Eu sou emissário da Embaixada de Israel. Já sabe como foi que aconteceu? Foi uma fatalidade. Davi estava participando de um exercício de tiro e foi atingido de modo involuntário. A morte foi instantânea. O que aconteceu, meu bem? Vai. Davi. Davi morreu. A morte da minha vida morreu. Meu amor. Véle. Oi. Meu pai não tá aí, não? Ah, amiguinha, minha mãe saíram. Eles foram comemorar a prisão da Dalila. Desculpa, você tava chorando? Por causa do Davi? Deve ser muito difícil perder quem que a gente ama. Você tá com fome? Tô. Você toparia comer hambúrguer? Você? A gente tá triste de ver se comer hambúrguer. Pode fazer bem. O que ficou perdido, vou tentar explicar. A Penélope perdeu o namorado. Acho o nome dela é Penélope. Então, o namorado dela era militar, alguma coisa do gênero. Então, acabou perdendo a vida. Por ser militar, obviamente, não vivia ali. Ele vivia num outro país, porque ele lutava por um outro país. É alguma coisa complicada. Mas, infelizmente, ela acabou morrendo e a Penélope ficou devastada. Então, ela começou a ficar no próximo do Péricles. Véle, sabe? Quando eu te conheci, eu te achei muito chata. Você era gay. Eu gay? É, alimentação saudável, malhação. Eu achei que você não curtia a mulher. Não, eu também nunca transei como uma mulher. É sério que você vai ficar zombando com a minha cara agora? Eu acho que você é todo gato, sarado. Eu cresci ser meu pai, eu tinha vergonha de falar essas coisas com a minha mãe. Quando você se apaixonar de verdade, assim, você vai perder o medo. Vamos. Eu tava ficando tarde também. Vamos, vamos, vamos. Você viveu bastante. Vamos. Oi, Péricles. Tudo bem? E? Desculpa o atraso. Não, imagina. Eu creio a tarde toda livre hoje. Você sabe que eu não gosto muito desse tipo de comida, né? Mas eu tinha que retribuir isso, comer um hambúrguer comigo naquele dia. Se você quer apostar comigo, você vai gostar desse lugar. Vamos. Vai. Beijo. Tô assistindo muito Bridgerton. O nome dela é Sibélis. 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 Como é que eu confundi Sibélis e Penélope? Mas é que eu pensei que o nome de dois começasse com o pé Sibélis, vocês me retratando. Trouxe o dinheiro? Dá aposta, né? Porque isso aqui não tem gosto de nada. Tá, mas a coxinha de jaca eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Rodrigo e jaca, eu não vou provar isso de jeito nenhum. O que mais você não vai comer aí que eu pego tudo? Eu vou comer o arroz integral e o brócolis. Só que você come brócolis, tá bom, né? Acho que existe. Isso sim é uma comida de verdade. Quer? Eu já comi bastante. Prova. Vou fazer assim, pique-a. É bom, né? Você sujou aqui, de pão. Eu realmente não sei o que tá acontecendo aqui. Eu também não. Então acho que eu vou ter que sentir de novo pra entender. O que foi, Péricles? Não, não. Imagina, tá tudo certo. Só vou pegar um suco ali rapidinho. Já volto. Tá. Tá tudo bem. Faço a viagem toda quieta. Vamos entrar pra gente conversar? Péricles, numa boa, assim, o que que tá pegando? A gente tava sozinho, você me beijou. Mas na frente de todo mundo, você deu um jeito de desviar. Tem vergonha de mim? É porque eu sou gorda? Nossa, não, Sibeli. Eu nunca namorei ninguém. Eu não sei muito como agir. Fico meio travado. Eu não tô querendo te cobrar, mas é que... Sei lá. Eu não sei se o Segura Ondas tem uma relação. Você é muito mais descolado que eu, Sibeli. Talvez seja melhor a gente... Só ser amigo. Eu tava curtindo a ideia de ficar com você, mas... Se você não quer, tá tudo certo. Você é a garota mais especial que eu já conheci, sabia? Eu vou ter que ir. Bizarro, bizarro mesmo. É o fantasma do ex-namorado dela morto estar aparecendo por aí. Imagina se a Sibeli tivesse a capacidade de ver aquele fantasma aí. Ela está lá nos beijos com o tal namorado. O fantasma está lá reparando. Aquilo foi bizarro. Muito bizarro. Oi, padre. Eu queria... Desculpa. O Pérex resolveu se voluntariar pra trabalhar aqui no Instituto. Será que você pode apresentar o Instituto pra ele? Claro. Aqui eles fazem o cadastro das pessoas que vêm aqui pro Instituto. Aqui é a cozinha do Instituto. Aqui eles estão fazendo a inscrição. Sibeli, eu queria te pedir desculpas. É difícil dizer, mas eu tenho medo de ficar com você. De repente é bom mesmo ficar cada um na sua, né? Eu acho que, na verdade, eu também tenho medo de ficar com alguém. É muito difícil te ver triste assim, Sibeli. Eu preciso te contar uma coisa. Eu saí com o Davi. Como assim? O que ele te disse? Ele disse que eu não tava sendo um cara legal. Eu tenho que assumir o que eu sinto por você. Eu tô com medo, Sibeli. Eu quero ficar com você, Péricles. Isso é a minha primeira vez. Agora, meu Deus, vai enxergar lá se encontrar alguém. Não me dissesse nada. Tudo merecesse um cobro. E tudo dizem-no. Ok. Muito provavelmente eu deveria tecer algum comentário, mas não vou, porque a cena em si é totalmente constrangedora e eu não consigo falar sobre esse assunto. Então, pula. Gente, o que é que tá acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês podem pelo menos dar um tempo? Só pra gente botar roupa? Então, gente... Desculpas. A gente achou que vocês iam voltar mais tarde. Tá tudo bem, filhão. Ô, Antônio, Carlos, como tá tudo bem? Eles estavam na nossa cama. Se for continuar, pelo menos vocês avisam, né? Que situação constrangedora. O que foi? Eu nunca tinha visto aquela foto ali. Eu coloquei faz pouco tempo. Você ainda não esqueceu, Davi? Eu nunca vou esquecer, Davi. É como se tivessem jogado uma bomba em cima de nós dois. Eu nem posso imaginar como deve doer. A gente vai... se acostumando com a dor. Mas o amor fica. Você ainda ama o Davi? Amo. Eu amo pra sempre. Você quer dizer que não tem mais espaço pra ninguém no seu coração? Não, Pericles. Pelo contrário. Se eu conhecer o Davi, eu nunca tinha me entregado por inteiro pra ninguém. Foi o Davi que abriu meu coração pro amor. Parabéns, querido. Parabéns, querido. Queria agradecer a vocês e dizer que esse foi o melhor aniversário da minha vida. Uau! Como é que você sabia que eu precisava... Que viveram felizes para sempre. A história fez sentido? Não sei. Vocês podem até não ter feito tanto sentido assim porque não... O casal não foi muito bem aproveitado, mas eu já tinha começado a editar e depois eu não poderia simplesmente parar. Uma confusão. Então, se vocês não tiverem gostado dessa história, com certeza eu vou vos entender porque tá... É, não sei. Mas... Mas pronto. Acabei postando. Lembrando que este foi o último casal de Orphans da Terra que eu postei. E... Se Deus permitir amanhã eu vou começar a postar Miguel e Luciana. E é isso. Vamos avançar pra próxima novela que é viver a vida. Então, inscreva-se no canal, por favor. Se vocês não tiverem gostado dessa história, dessa novela, não tem problema. Permaneçam que muito provavelmente pela frente. Se calhar eu vou apostar algum casal que seja do vosso agrado. E é isso. Beijo de Jeová. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vemo-nos no próximo vídeo. E se é mais demora, se é mais anulação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchau.